As médias de casos e vítimas da covid-19 seguem em queda no Brasil. São mais de 649 mil vítimas, com 20% de queda na média diária. O total de casos se aproxima de 28,8 milhões, média 40% menor que na semana anterior. Mais de 172 milhões de pessoas foram vacinadas com a primeira dose. 155 milhões receberam a segunda ou a dose da Janssen. E praticamente 30% da população já foram imunizados com a dose de reforço. Já o total de crianças vacinadas entre 5 e 11 anos está próximo de 9 milhões. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1,8 milhão de pacientes em acompanhamento e mais de 26,3 milhões considerados recuperados.